Ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido Eu só trabalho com dinheiro alto, mano não vem querer seguir meus passos É que o que eu faço pareceu fácil, agora terminado pra criado Com 5, 7, artigo 12 nossa mente é brilhante, vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra batido, ela quer o 5, 7, ela quer o 5, 5 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar, tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Pra ranheir o assalto peito, pra ranheir o assalto foto, na valisa que orou, na valisa que mata nossa tropa Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que o que eu faço pareceu fácil Agora tô gringado pra friado Com 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar um trenzinho nos traficantes Vai passar um trenzinho nos traficantes Vai passar um trenzinho nos traficantes Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra batido Ela quer o 5, 7, ela quer o 5, 5 Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Além de um assalto pico, além de um assalto fome Avaliosu que orou, avaliosu que mata nossa tropa É o 5, 7, de chachota nossa tropa É o 5, 7, de chachota nossa tropa É o 5, 7, de chachota nossa tropa Ela quer dar pra batido Ela quer dar pra batido Tchau, tchau, tchau